Não dá pra chegar chegando. No campeonato não. No evento dá, mas nos jogos não. Como assim no evento dá? Você não vê o pessoal aí andando? Parece que tá em Paris, pô, desfilando de Gucci, ouvindo música alta, jogador de futebol, mas na hora de trocar tiro não consegue, né? Esse é um problema. Que isso, farpou aí, hein? Pô, é isso aí. O jogador quer saber só de festa, o importante é dentro do servidor, pô. Tá aí, falou, tá aí o Rivas aí. Falou aí, pô. Não é não? Sim, sim. É isso aí, pô. É isso aí. É isso mesmo. É polêmico aí, Alô.